Fala galera, chegando com o Direto da Toca, com informações importantes nesta sexta-feira. Eu quero trazer aqui sobre a janela de transferência, como que ficou, o que a CBF alterou e vou explicar em detalhes. Lateral esquerdo convocado, será que o Cruzeiro vai pedir liberação ou vai deixá-lo ser liberado aí para amistosos da seleção sub-20? Vai perder jogos da Copa do Brasil e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí, é só clicar no joinha. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo aqui no canal, ainda não é inscrito, tem que fazer a inscrição. Vamos juntos em mais um Direto da Toca, agradecendo ao pessoal que está votando lá no prêmio IBESTE. Meu amigo Gleison Light falou que é IBESTE, que o I é de internet. Então já passamos muita gente lá. Você que ainda não votou, vou deixar na descrição aqui do vídeo. Sempre na descrição, prêmio IBESTE então também está fixado no comentário deste vídeo. Dê aquela moral aí, compartilhe com todo mundo. Começando com a convocação do Kaique para amistosos na Espanha da seleção sub-20. O Brasil que vai disputar o Mundial da categoria em maio. Esse Mundial deve até ser na Argentina, seria em outro lugar, mas deve mudar. E o Kaique foi convocado mais uma vez. O Stênio ficou fora desta, lembrando que o Stênio foi para o Sul-Americano, porque vários outros foram cortados. Os clubes não liberaram, enfim. O Kaique está firme, lateral esquerdo. E ele vai disputar amistosos, se for liberado pelo Cruzeiro, de 15 a 27 de abril. Então ele perderia a estreia na Copa do Brasil, o jogo da volta da Copa do Brasil e algumas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não informou se vai pedir liberação. Alguns clubes vão pedir liberação e outros atletas podem até ser cortados e o Stênio pode até ser convocado também. Enfim, vamos ver. Mas o fato é que o Kaique está convocado e se ele for para a seleção, para esses amistosos na Espanha, ele vai perder jogos da Copa do Brasil e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o assunto importante, que é sobre a janela de transferência. Mais cedo eu tinha até falado e a informação é a seguinte. Para a transferência internacional, a janela fecha mesmo na segunda-feira, dia 3 de abril. Poderia chegar alguém do exterior só se estivesse sem contrato. E para a transferência nacional, aí sim a janela passa para o dia 20 com uma explicação. O jogador que for transferir, por exemplo, dia 10 de abril, o Cruzeiro vai contratar um atleta que está em algum clube que disputou o campeonato estadual. Beleza, é possível. Até dia 20 de abril. Só não pode transferir depois desse período quem não tiver disputado um campeonato estadual. Então é pouco provável, né? A maioria aí, 99,9% dos jogadores no Brasil disputaram algum campeonato estadual. Tinha aquela dúvida se era somente de times na final, mas não. Disputou campeonato estadual, pode se transferir depois do dia 4 até o dia 20. Então, movimentações nacionais o Cruzeiro pode fazer. Aí vamos ver se a diretoria vai contratar alguém. Então, para ser bem claro, janela internacional fecha segunda-feira. Nacional, que tem atuado em algum campeonato estadual, fecha no dia 20. Jogador sem contrato antes do dia 4, antes do dia 3 de abril, aí pode ser registrado a qualquer momento. É a determinação, então, que foi dada pela CBF. A expectativa pela tabela da Série A e também da Copa do Brasil. Muito provavelmente, o Cruzeiro estreia dia 16 de abril contra o Corinthians em São Paulo. Arena Corinthians, um domingo. E a Copa do Brasil, ao que tudo indica, o Cruzeiro joga no dia 12 de abril, lá nos Aflitos no Recife. E 26 de abril, este jogo da volta. Aí vamos aguardar mais detalhes por parte da CBF. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!